Uma autora espanhola chamada Beatriz Preciado, que a nossa editora N-1 vai publicar em breve, denuncia o que ela, Preciado, chama de regime fármaco-pornográfico. Ela mostra como durante o século XX, o psiquismo, a libido, a consciência, mesmo a heterossexualidade ou a homossexualidade, aí eu cito, foram sendo transformadas em realidades tangíveis, em substâncias químicas, em moléculas comercializáveis, em corpos, em biotipos humanos, em bens de intercâmbio gestionáveis pelas multinacionais farmacêuticas. Fim da citação. O êxito da ciência estaria em transformar a depressão em Prozac, a masculinidade em testosterona, a ereção em Viagra, etc. Diante dessa molecularização, o termo é concreto, não é uma metáfora, molecularização do biopoder, mesmo reconhecendo o valor da teorização dos italianos que eu mencionei há pouco, ela considera provocativamente que a descrição dos teóricos italianos se detém quando chega à cintura. Donde a pergunta dela, que eu vou ler para vocês rirem um pouco. Mas, se fossem na realidade os corpos insaciáveis da multidão, seus paus e seus clítores, seus anos, seus hormônios, suas sinapses neurossexuais, se o desejo, a excitação, a sexualidade, a sedução e o prazer da multidão fossem eles os motores de criação de valor na economia contemporânea, se a cooperação fosse uma cooperação masturbatória e não simplesmente uma cooperação entre cérebros. Fim da pergunta. Ou mais radicalmente, a questão se amplia, de novo eu vou citar, porque é só ela falando. Ousemos a hipótese. As verdadeiras matérias-primas do processo produtivo atual são a excitação, a ereção, a ejaculação, o prazer e o sentimento de autocomplacência e de controle onipotente. O verdadeiro motor do capitalismo atual é o controle farmacopornográfico da subjetividade, cujos produtos são a serotonina, a testosterona, os antiácidos, a cortisona, os antibióticos, o estradiol, o álcool e o tabaco, a morfina, a insulina, a cocaína, o Viagra e todo aquele complexo material virtual que pode ajudar na produção de estados mentais e psicossomáticos de excitação, relaxamento e descarga, de onipotência, de controle total. Aqui, inclusive, o dinheiro se torna um significante abstrato psicotrópico. O corpo adicto e sexual, o sexo e todos os seus derivados semiótico-técnicos são hoje o principal recurso do capitalismo pós-fordista. Fim da citação. Dificilmente se encontrará descrição mais provocativa do niilismo biopolítico e capitalístico contemporâneo. Não por acaso, rigorosamente fiel, a lógica de Moebius que eu descrevi no início, a autora, ao mesmo tempo, chama a atenção para a matéria que está aí sendo vampirizada pelo capitalismo. Diz ela, é a força orgásmica. Ela ainda dá um nome em latim, porque ela, quando criança, estudou em colégio religioso. Onde ela pôde, como mocinha, paquerar todas as mocinhas livremente. Diz ela, essa potência galdende, que é a potência de excitação global de cada molécula viva, que, espinosamente falando, tende a uma ampliação ilimitada. Essa potência galdende dificilmente pode ser reduzida a um objeto privado e comercializável, dada justamente a sua natureza expansiva e que tende ao comum. Mas o biopoder é o que ele faz. Justamente, ele se acapara desse corpo tecnovivo, diz ela, desse tecno-eros. E o que estaria em jogo aí é precisamente a força orgásmica, que, segundo ela, não pode ser pensada como uma matéria inerte ou passiva, a não ser quando ela é reduzida pela farmacopornografia. E aí, ela é como que expropriada e reduzida ao que se poderia chamar de vida nua. Abertura 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 Abertura